O que é que vai sair de rango então? Seguinte pessoal, hoje eu tô cortando um alhozinho aqui, tá? Depois eu vou cortar uma cebolinha, descascar, uma batatinha. Acho que ela tá nascendo de novo, ó. A batatinha lá da horta que eu trouxe, uma saladinha verde que eu colhi também lá, tudo do dia hoje. E sem falar que essas leituras também não perdiam. E um bifezinho de colchão mole, tá? Pra fazer na panela. Vai ter sucos naturais. De laranja com laranja e água fresca. E é isso aí. Tem água? Na geladeira tem, tá cheio lá. É. Enquanto isso eu vou continuando cortando aqui. A vontade de chorar já tá grande. Diz que eu nem cortei a cebola. O preço desse bife é? Vinte e três conto. Vinte e seis e noventa o quilo. Ah, era um oito? E aqui é vinte e oito, que ele deu um quilo e pouquinho. Tá louco. Um quilo e cinquenta grama. Também é hoje só, né? Porque semana que vem eu comi só a miojo. Nossa, esse bife aqui é edição ilimitada, filho. Tem lançamento do caminhão. Miojo. Entendeu? Esse é um grife de chão, esse bife aí. Poucas unidades. Olha os bifão. Esse aí eu vou comer com gosto uns três desse aí. Nossa! Sim, já quei pra comer. Tá, é. Na panela de pressão. Eu quero os temperos. Já vai. A água já ferveu. Essa cebola arranha isso aqui. Hã? Essa cebola com... Olha, vocês estão vendo aí? Olha, galera, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Agora, nesse momento, é sábado. Dois e meia da tarde. Três horas da tarde. Praticamente. Tô com fraqueza, sem comer. Fiz o carregamento lá no interior. Hoje o Ilha ficou na cidade. Na cidade, lá na Vila São Marcos. Cidadona. Movimento. Movimento. E... Como é que eu vou catar uma azeitona aqui? Pera... O garfo? Hã. Tem comer essas aí pra depois... Olha o garfo. O novo. O que é isso? Deus do céu. Agora, a azeitoninha é coisa boa, né? Nossa. Mas é... É? Olha o biquinho. O que é? É? Nossa! Eu andei agora, fiquei com dó. Eu ia comer. Eu ia só zoar ele. Parece um peixe, sabe? O peixe, que não vai pegar comida no aquário. Se vocês verem, eu tô sem café. Só pra fazer as vezes, tô sem café. Tô sem almoçar desde ontem. Porque ontem nós almocemos a massa, né? Ó. Mas não aconteceu. Tô desde ontem sem almoço. Pra frente só vai piorar, filho. Entendeu? Não, eu quero ter pra piorar. Agora eu vou ter que contar uma coisa pra vocês. Aquilo que você me contou agora não pode. Não, aquilo ali é só entre casais. Entre casais, não. No caso, eu e você, né? Nossa! Eu larguei essa vida de marido e eu vou começar a fazer uma coisa agora. Quero? Vou começar a beber. Comprei minha primeira cerveja hoje só pra mim. Eu vou beber, porque eu não vou dirigir mesmo. E vou botar umas duas colheres de açúcar. Você beber, não dirija. E eu vou tomar, sabe o quê? Não, na minha taça. Nossa! Eu tenho uma taça. Chique! Eu tenho uma taça. Viu só como é que é? Olha, Valendo. Você não pode beber porque você vai dirigir. Eu não bebo. Você tá sendo um menino motorista. Olha o barulhinho. Quer o canudinho também pra tomar? Que delícia! Pra nem me beijar agora. Não posso porque... Não. Olha, tá aqui, ó. Pode brincadeira agora. Bota aqui. Vamos lá. Coloquei óleo. S10? Vou botar uma cebola lá. S10? É, né, filho? Eu só uso diesel da qualidade. O alho é pra... Fê tudo isso aí. Fê tudo isso. Eu vou botar no arroz. Tá, meu Deus do céu. Ai, gente. Não vai conseguir ver no vídeo? Vamos da câmera GoPro, que ela é mais detalhista. Eu coloco o bife aqui. Pega uma olhada do mato ali. Quem disse que foi? Ai, que medo. Eu peguei o medo de ligar o fogão. Às vezes eu tenho que pegar o fogo em mim. Não tem, me deu a farinha do fogão. Vamos cortar os bifes. Deixa pra mim que eu já tô com a olhada aqui. Pode deixar? Ai, gente. Fique tranquila. Tem que nem dizer a escrita lá do teu canal. Quando eu vou viajar com o meu marido, ele não frita nenhum ovo. Não lembra o nome dela? Não. Moça, eu vou te explicar uma coisa. Ele tá levando você junto pra você fazer comida. Não é bom. Não é bom. É o que eu fiz agora, entendeu, amiga? Eu trouxe ele pra dividir pra mim, que eu tô cansada. Ela trouxe ele pra fazer almoço. Pra namorar. Entendeu? Aí ele namora comigo, e trouxe ele comigo e não dá ajuda. E detalhe, eu tenho que fazer muitas vezes, né? Porque senão... Mas não, sempre é ele, né? Ele é um menino novo, disposto. Olha, gente, daí eu coloco no fundo da panela de pressão. Vai ficar bem malinho. Nossa, que vai... Tô com uma fome. Eu também não dar o humor deles assim, né? Não, como não é impossível. E a batata é muito boa ainda, né, rapaz? Vou pegar uma fruta sem água pra ajudar aqui. Ah, não, não precisa. A taquinha é tão boa que quase vai gravar. Ah, esse de outro inscrito do canal também falou assim. É. Ainda bem que é só o casal que vai comer, porque o William, eu botava a colher na massa e experimentava e botava de volta pra dentro. É? Moça, não dá nada isso aí. Você acha que nos restaurantes que você vai, os caras não fazem isso? É. Agora você vai pensar toda vez que você for no restaurante. Eu assisti esse dia um noticiário, galera, uma reportagem de restaurantes, entendeu? Ah, eu vou mandar um beijo aqui pro meu amigo Jair do Jardim Borja do Caminhoneiro, né? Enquanto eu precisei de umas informações ali, o Jair me... Nossa, minha. Tudo isso. Claro, agora tá bom. Tô com fome, minha querida. Eu já sei que eu não vou jantar. É. Vai ter que alvar. Até Curitiba hoje tá bom. Tamo carregadão, galera. Tava olhando a nota agora. Vê que tá pesadinha, sabe? Pesadinha. Assim, porque eu fui lá pra carregar vegetais. Então, quando a gente pensa em vegetais, tu pensa em 20 toneladas, 22 toneladas. Fica feliz, né? 28,700. Praticamente 29 toneladas. E alta até a boca, tá? Ervilhas, cenouras. Não tô vendo, mas... Tanta coisa, né? Você sabia, né? Vocês imaginavam que a ervilha vem assim, congeladinha. A cenoura. Não. Sabe por quê? O sal. Porque a maioria das ervilhas, elas vêm onde? Na latinha. É. Muita gente nem sabe que pode carregar ervilhas. O Willian comprou um leite condensado pra nós tentar fazer uma... Como é que é o nome? Limonada Suíça. Limonada Suíça. Aguarde as cenas dos próximos episódios. Pois é, você comprou bastante coisa hoje, né? Você vê que o bolso é colado no mercado. Quando eu parei a abastecer, o Willian põe no mercado. Fora as que eu escondi pra comer escondido. Pro lanchinho. Não pode, né? Comer lanche de lanche. Comer lanche de lanche. É a tarefa. Não é pra cortar a batata. Quem mandou cortar a batata? Eu tô bêbado aqui. Eu vou cabrava-se a pau. O povo já sabe que... Meio-dia tem almoço e tem vídeo. A noite tem rodagem noturna. Só que agora vocês vão ver umas coisas diferentes. A partir de hoje. Ah, tem que fazer aquele vídeo lá, sabe? Também, sabe, né? Cenários novos. Olha, galera. Não coloca água, não coloca nada. Porque a própria cebola, a própria carne, vai fazer o líquido todo, sabe? Aí eu gosto de botar um pouco de massa de tomate, né? Extrato de tomate. Se alguém tá vendo meus dedos sujos, não é sujeira, tá? É super bonde. Com certeza não vai ver. Da caixinha de massa de tomate. Eu não sabia que criava aquela coisinha. Fica um... Igual eu queria na latinha. O musgo, né? Uh, caiu dentro da carne. Só fica, tirei. Não, mas não dá nada, Guilherme. Parecia uma lesma. Sim. Que nem diz o cara lá, essa água aí tem vermes. Vermes. Quanto mais toma, o cachetinha. O cachetinha. Tava com nós lá no vídeo de... Lá em Visconde, Rio Branco. Vem dizer, essa água tem germes, vermes. Quanto mais você toma, mais vontade dá. Dá mais cedo. O que? Pegar aqui o lixo. Não é que essa cebolinha do lixo tá onde? Tá lá embaixo. Toma. Ah, você comprou mais pão, né? Comprei mais pão, comprei um milho. Ah, mais batata? Já contou? Já? Olha as coisas pro lixo. Tá limpo. Esse cão ia jogar ali pra adubo. Olha, ele veio. Vê? Daí eu fecho a minha panela de pressão sem borracha. O Panda, ele foi arrumar pra mim essa, põe essa aqui. E eu esqueci uma borracha lá. Né, Panda? Não, não foi ele. Foi. Não foi? Lembra que nós um dia... Tava assim aqui, ó. Daí ele diz que tinha lá, né? Uhum. E daí... Isso aqui dá pra guardar, né? Já guarda que isso aí vale ouro. Esse pedaço de vinte e velho é uns vinte reais. Comprei uma costela também, comprei as vinhas. Ah, o que tem aqui essa carne? Amanhã, né? Olha. Deixa eu ver se eu for aqui. Olha aqui, gente. Ai, amor, mozinha. Amor. O que tem mais ali? Olha, mozinha. Não. Tá, e tu vai botar no congelador pra quê, William? Trinta e oito conto essa costela. Vai botar no congelador pra quê? Amanhã eu tiro. Ah, hahaha. Comprou abacate? Ai, amanhã cedo vão tomar uma vitaminona da abacate. Só uma potágio laseira nova, que é essa aqui. E quando enche de coisa, ela para de funcionar. Tem bolo de banana. Bolo de banana, mas não foi comprado, né? Foi da... Foi da... Bolo de banana. Amor. O arroz. O arroz, agora é contigo. O arroz é contigo. É, o arroz. Uma saladinha. Faça o cabelo na carne. Não dá nada, eu sou casada, não preciso estar me enfeitando. Você ficou igual você, agora você é o cabelinho batateiro. Por que? Ficou o cabelo com carne e batata. Seu cabelo batateiro é cabela com carne e batata. Gosto de ir já lavando as coisas para não ficar para lavar depois. Aí amanhã vamos lavar o caminhão né gente, porque a coisa está feia, o caminhão está muito sujo. Aí a gente vê os amigos limpos. Hoje quando vi o vermelhão lá, brilhando. Limpo, sujo, limpo, sujo. Dá um desânimo em você, motora. Olha, 440. O que é? Deman? É uma empresa? Não, ali é do Dema para lá. Ah, Dema. É o Deman? É 3 por cachoeiras? Essas carretinhas 2e, achei que ficou um luxo né? Ficou um luxo para a gorizada puxar aí. Fazer o puxo da batatinha né menino? É bom né, fazer assim. Eu faço mais sexy ó, ó. Ó, eu não faço as bicas assim ó. Ó, ó. Você ficou excitado né? Não, não. Gente, olha. O casal vai dar risada quando está andando, é nóis. Só se bobeiro. Que é a minha última semana na empresa. Você não me abandone cara. Será que vem eu tô no serviço novo? Você não me abandone. Que eu mando te matar. Eu mando mesmo. Não mando falar não, moço. Tá perigosa. Mas é boa né galera. O pacotão de arroz que o rapaz deu lá ó. Lá em Miracatu ó. Cozinhar o feijão né? Já abriu já né? Já ó. Querido ó. Deu pacotão de arroz para nós lá ó. Lá em Miracatu ó. Ele veio cumprimentar nós. Trouxe arroz, feijão sabe? Achei tão único aquele gesto dele. É, porque é uma coisa assim que a gente usa tanto no dia a dia né? E sabe aquela coisa? Venha me ver e traga uns 5kg de comida não parecível. Querido. Nossa senhora. Olha. Tem momentos assim que a gente guarda aqui na cabeça né? Que a gente guarda e não esquece mesmo. Amor, eu vou te ajudar. Pra você. Nossa ó. Tu botou a chaleira aqui? Bota no chão. Bota no chão porque onde é que eu colocar que estraga? Se botar aqui na minha fórmica, estraga e na panela embarrigou. Tá ruim né? Tá ruim a coisa. A pronúncia aqui tá foda mano. Eu quero um azeite. Eu quero uma salada cheia de azeite. E bastante linda. Bem gordurosinha. Eu gosto de comida gordurosa. Bem gordurosa né? Alimentar essa dobrinha aqui ó. Olha nós paramos em Minas. Mas eu ia comprar, colhei e não comprei. Banho de porco. Ah achei que era óleo de girassol. Mas eu não gosto. Banho de porco. Eu gosto de gordura normal. Coisa normal. Na comida. Eu não gosto dessas coisas tudo modernizada não moço. Eu já vi gente chorar. Pode ser boa. Mas nunca vi na minha vida alguém chorar por ficar ficando laranja. Peraí por aí. Tá no fim mesmo né? Tá no fim mesmo. Ó. Saladinha né? Saladinha. Hoje. O de laranja que faz chorar. Tá no dia que você faz rancho em casa? Hoje é o dia que nós estamos no mercado né? É por isso que tem tanta coisa gostosa aqui gente. Entendeu? Vamos fazer um sucão natural né? Então. Coisa melhor. Lave a alface. Agora vem aquela hora que o William sofre. Pra bater o suquinho. Olha a cara dele. É muito boa. É porque na verdade tem duas. Duas. Pra prensar sabe gente? A linha ali na forma. A gente tem preguiça de usar. E a água. A água fica mais fácil. Vai virando. Vai fazendo aí que eu vou botar na água. Porque é mais fácil. E aí. A água fica mais fácil. Ali, né? P Excelente! Olha bem. O que? Está mais para trás um pouquinho Olha isso, eu já coloquei água agora É que o fogo está muito forte, eu acho O cheiro mesmo Não é? Deixa eu ver, mais uma, né? Está bem O senhor fica muito mais Vai esfumar Se botar açúcar, ele esfuma Agora deixa aí no almoço, a gente vai tomando Pura Pura Toda a água aqui Não Nossa Ainda é muito grosso Quantos laranjas? Quatro? Pronto Assim, ó Uma delícia E depois de um tempinho Foi ficando pronto o rango, galera Olha Olha como é que ficou Olha que coisa mais linda, né, gente? Agora é só Eu descer a Deus e comer Mas antes de mais nada Eu vou deixar um feliz aniversário Para a minha amiga Maria Aparecida Ela é do Berlândia Que amanhã, dia 29 Ou da hora que postar esse vídeo Eu não sei Isso aqui é dia 29, né? Cidã 49 aninhos aí Que Deus abençoe essa minha amiga do coração Que ela é Um anjo, um guia da minha vida Ela me dá muitos conselhos Adultos, maduros Coisas assim Que só uma mãe daria, entendeu? Então ela é como se fosse A minha mãe lá do Berlândia E também para o corintiano maloqueiro O que ele falou agora no vídeo Nossa Ele está mexendo assim O que ele falou Vou morrer e a Xerina vai mandar um abraço também Um abraço, meu querido Obrigada pela parceria aí Pelo carinho nos vídeos, tá bom, meu amigo? E agora Bora arrangar, né, gente? Eu não sei que horas vocês vão ver esse vídeo Mas eu tenho certeza que a maioria aí Tudo está comendo na hora certa, né? É assim que tem que ser Mas fazer o quê? Vou confirmar a hora Três e meia da tarde desse sábado, dia 28 Que a gente vai comer Deus abençoe Muito obrigada pela companhia E vai um suquinho natural pra vocês aí? Saiu o garfo no chitão Nossa, que delícia Olha que coisa boa, gente Tchau